É, isso aí, o Fernando falou, tem que cuidar os cálculos dos custos. Isso aí, Eduardo. No momento que você conhece os serviços, é olhar os custos e passar para o cliente. Mas uma coisa que eu sempre faço, que sempre dá certo, tá? Passa para o cliente, nunca passa para o cliente, já pensando em instâncias reservadas. Pensa sempre em sob demanda. E aí, quando você for reservar ou usar a instância spot, cara, o cliente vai se apaixonar por você, porque você vai reduzir o custo do que ele estava estimando. Então, nunca faça na ponta do lápis, porque se você errar para menos, se você falar que era 100 e deram 110, o cliente vai falar, poxa, tu me falou que era 100 e deram 110. Se você achar que é 110, fala que é 150 e faz o cliente, e mostra para o cliente o benefício que ele vai ter com aquilo ali, que essa diferença de 50 reais não vai mudar nada.